Sonhei que estava em Pernambuco Fiquei maluco quando o frevo passou E quando estava na melhor da festa Hora essa alguém me despertou Sonhei que estava em Pernambuco Fiquei maluco quando o frevo passou E quando estava na melhor da festa Hora essa alguém me despertou Quando acordei, ai, ai, até chorei, ai, ai Tudo mentira, ai, ai, o que sonhei Mas agora vou brincar, o frevo eu vou cantar O frevo eu vou dançar para me consolar Mas agora vou brincar, o frevo eu vou cantar O frevo eu vou dançar para me consolar Pernambucana de raça que se espalha na praia Sonhei que estava em Pernambuco Fiquei maluco quando o frevo passou E quando estava na melhor da festa Hora essa alguém me despertou Sonhei que estava em Pernambuco Fiquei maluco quando o frevo passou